E aí meus amigos, aqui é o Igor Dão, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão aí? Vocês estão tranquilos? Nesta quinta-feira, acho que é hoje, cara, é quinta-feira, né? Nesta sexta, mas até perdido no tempo nesta sexta-feira, né? Como é que vocês estão tranquilinho? Eu queria na verdade fazer uma conversa com vocês, tá? Uma conversinha Porque, cara, o YouTube tá ferrando cada vez mais Quem é canal pequeno não tá conseguindo desenvolver Cara, meus vídeos não passam de... Trinta Quarenta 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 Cara, estão me arrochando Porque o YouTube tá cada vez pior, cara Eu tento fazer o que eu posso dentro dos meus limites Até porque eu não tenho condições financeiras pra tá botando melhorias no canal Então eu precisaria, na verdade, cara, do apoio de vocês, cara Que vocês compartilhem, que vocês passem pra frente Todos os companheiros do canal aí, todos os inscritos Pedir por favor Compartilhe Espalhe o vídeo Cara, o YouTube tá cada vez ferrando cada vez mais Tá cada vez pior Tá cada vez pior E as minhas visualizações, cara, estão cada vez caindo Caindo, 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 caindo Cara, eu fazia média de sessenta Até sem média de oito Sessenta, oitenta Sem vídeo Agora eu tô em quarenta Trinta E eu faço tag Eu faço, gero conteúdo Boto Miniatura Faço uma edição Uma ediçãozinha E parece que as coisas não estão fluindo Não melhoram Eu não sei o que que tá acontecendo Por que que o canal não tá evoluindo Cara, inscrito não tá subindo inscrito Não tá tendo inscrito Ou quando vem um, cai um Cara, meu canal não tá crescendo Meu canal tá estagnado Estagnado Tá complicado Eu preciso da ajuda de vocês Eu preciso que vocês compartilhem Eu preciso que vocês espalhem o canal Jogam o canal pra frente Eu preciso da ajuda de vocês, cara Preciso Tá difícil Tá complicado Faz vídeo Faz vídeo Não sai Cara, os inscritos não estão evoluindo Visões estão diminuindo Tudo diminuindo Claro que não é só pra mim Pra outros youtubers também Mas canais pequenos estão sendo cada vez mais arrochados Estão arrochando, arrochando, arrochando Canal grande que tem já acima de Acima aí de cem mil, duzentos mil Que ganha o seu dinheiro Tá tranquilo Que ganha o seu dinheirinho ali Ganha os seus trocadinhos Mas, cara Canal pequeno que nem eu Que não tá nem com trezentos Não tá Nem com trezentos Tá com nem quatrocentos inscritos Nem quinhentos inscritos, cara Não tem nem quinhentos inscritos E eu tô remando pra sair dos quatrocentos Remando Entra um, sai um Entra um, sai um Eu vi com semana sem entrar um Sem entrar um Um inscrito Cara, tá difícil Tá ficando complicado Cara, eu preciso que vocês me ajudem Inscritos, por favor Compartilhem o conteúdo Compartilhem o conteúdo Por favor Tô pedindo por favor pra vocês Pelo amor de Deus Tá difícil? Eu tô pedindo Uma consideração Cara, espalhem os vídeos Espalhem Compartilhem, cara Comente com o vizinho Joguem no YouTube No canal de vocês No Facebook Cara Vamos divulgar Tá ficando cada vez mais difícil o YouTube O YouTube tá cada vez mais arrochando Usuário pequeno Canal pequeno Eles estão Definhando pros caras saírem Eles estão fazendo isso Pras pessoas acabarem com os canais Pararem de fazer conteúdo Então se vocês querem, cara Que o canal Siga adiante Que o canal Continua tendo vídeo Cara Me ajuda também Não é só eu Fazendo vídeo Fazendo vídeo Fazendo vídeo E vocês não divulgando E vocês não espalhando Tá? Eu preciso que vocês também Me ajudem a espalhar A botar esse canal Pra frente Porque eu só consigo Eu só consigo evoluir Com vocês Eu dependo de vocês Eu dependo de vocês Pro canal evoluir Se vocês não Não me ajudar O canal não evolui Preciso por favor Cara Por favor Espalhem os vídeos Do canal Ajuda o canal A crescer O canal não tá crescendo O canal tá estagnado Faz mais de meses Faz mais de meses Que eu não consigo Sair dos 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 trezentos e Sessenta e poucos inscritos O canal tá parado Morto Por favor Me ajudem Me ajudem Se vocês não querem ver o canal Se vocês não querem o fim do canal Se vocês não querem o fim do canal Me ajude Agradeço Tchau 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 Obrigado.